Tu vestido sem curvas, tus sonhos guardando, eu quedo pensando que o dia que eu tive de ser, não só felicidade. Não sei quem é você, nem quantos filhos, só sei que a luz é linda esperando, eu espero que tenha sido com muito amor, quem seja que foi, ele te verá também, que luz é linda esperando, eu espero que tenha sido com muito bem. Não sei quem é você, nem quantos filhos, só sei que a luz é linda esperando, eu espero que tenha sido com muito amor, não sei quem é você, nem quantos filhos, só sei que a luz é linda esperando, eu espero que tenha sido com muito amor, não sei quem é você, nem quantos filhos, só sei que a luz é linda esperando, eu espero que tenha sido com muito amor, não sei quem é você, não sei quem é você, nem quantos filhos, então seja que a luz é linda, eu espero que tenha sido com muito amor, A CIDADE NO BRASIL 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 A VER LA OTRA ABUELITA Y ESTÁ CONTENTA PORQUE PORQUE VA A SER OTRA VEZ ABUELA PUES SI CUENTA LILI CON SU APOYO A VER PÓNGASE DE PIE LILI PONTE DE PIE EN SU VIDA SIEMPRE VA A HABER TELARAÑAS LILI PERO LAS VAS A VENCER CON EL APOYO DE TU MAMA Y DENSEN UN ABRAZO MUY FUERTE PARA QUE LILI SIENTE EL APOYO DE SU MAMA BRAVO LILI PERO QUE LA CUIDEN MUCHO QUE LE TENGAN MUCHA PACIENCIA PORQUE LOS NIÑOS CUANDO ESTÁ PEQUEÑOS PORQUE LOS NIÑOS 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 SI SE ESCUCHA? QUE HABLES RECIO ES QUE LOS DA JALANDO ES QUE LOS DA JALANDO PORQUE LOS DA JALANDO PUES VA A ESTAR BIEN CHULA IGUAL QUE YO PERO PORQUE LOS DA JALANDO PORQUE LOS DA JALANDO PUES ES QUE DE CHIQUITA ESTÁ BIEN PEILLO PORQUE LOS DA JALANDO PORQUE LOS DA JALANDO PORQUE LOS DA JALANDO PORQUE LOS DA JALANDO SI VERDA JALANDO PUES SI EN EL ASPECTO FÍSICO NO PUES PUES YA QUIEN SE PUEDED QUIEN SE PUEDED QUIEN SE PUEDED QUE MÁS? Y QUÉ QUIERES QUE SAKE DE LILI? EN LO FÍSICO? SU OSOJOS! SU BOCA! SUS PELOS! SE SIN VERGUEZA DILE LOS GUAPA! HABLA! HABLA! PORQUE LOS DA JALANDO QUIERES DAL UN CONCURRENTO Você tem uma bolada de igreja. O que você gosta de Lili? O que você gostou mais do que você me enamorou? Bom, mas pequena. Eu gostaria de ser chino e garota. Um pouco azul. Não, um pouco azul. Como color miel. Color miel. E eu gostaria que você se pareça mais a mim que a você. A sinceridade de tudo. A ver se você viu a oportunidade. Ahorita já não se esqueceu. Por que você se lembrou? Que mais? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que se pareça? E que tal se abuelea? Andale. Eh? Saca de seus abuelitos. De suas tias. De suas tias. De suas tias. Ah, ou suas primas. Ou seus amores, o seu amor tem muita um ao mesmo tempo. Que a sua mãe cuidarem. Ele vai até a secae. Aqui está o seu namoradinho. Aqui está ele, Fede. A CIDADE NO BRASIL